Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a teoria quântica de campos e nesta aula número 13 nós estaremos dedicados a dar continuidade à apresentação conceitual e introdutória sobre o modelo padrão de física de partículas elementares. Então, dando prosseguimento, vamos... Então, aqui nós apresentamos durante a última aula a tabela contendo os fêmeos, os fêmeos do tipo quarks, do tipo leptons. Aqui o A, o Dow, primeira geração, quarks. Segunda geração de quarks, Charm e Strange. E a terceira geração de quarks, Top e Bottom. Aqui para os leptons nós temos elétron e neutrino do elétron, Mu, neutrino do Mu, Tau e neutrino do Tau. Vamos então apresentar agora os bósons. Aqui, os bósons. Aqui, os bósons. Então, Vamos então apresentar a tabela contendo aqui inicialmente o fóton e o glúor. O glúor. Fóton e glúor. Também, Vamos apresentar aqui... Vamos apresentar o Z0, o W menos, o W mais. E aqui, separadamente, o H. Aqui nós temos o glúor, o fóton, o Z0, o W menos, o W mais. Nós temos aqui a partícula denominada Higgs, o chamado bóson de Higgs. Então, esse... Vamos tentar colocar. Esse é um bóson escalar. Um bóson... escalar. com spin... com spin... igual a zero. Estes três são denominados de bósons de Gage. Bósons de Gage. Bósons de Gage. E estes dois são denominados de bósons de Gage. Bósons de Gage. espinha igual a zero e bóson de gauge. Aqui nós temos o glu, o fóton, o z zero, o w menos, o w mais e o bóson de Riggs. Esse bóson escalar, um bóson escalar com espinha igual a zero, bóson de gauge, esses três z zero, w menos, w mais e os bóson vetoriais, a saber o glu e o fóton. Aqui o espinha é igual a um para o fóton, bem como para o espinha do glu também é igual a um. Muito bem. Do mesmo modo, esse z zero, oportunamente nós apresentaremos um spin de cada uma dessas partículas, tanto das partículas fermiônicas quanto das partículas bosônicas, registrando que o spin das partículas bosônicas é sempre, sempre, um spin representado por um número inteiro, ou seja, zero, um, dois, três, ao passo que os férmios apresentam um spin seminteiro, ou seja, um sobre dois, três sobre dois, dependendo do tipo de partícula. Então, nós temos os bósons de gauge aqui, bósons que obedecem a um formalismo matemático, o qual é uma lagrangiana de teoria quântica de Campos, a qual é invariante sob transformação de gauge, uma transformação de gauge especial. Então, aqui nós temos z zero, w menos, w mais, aqui nós temos o glu e o fóton, são bósons vetoriais com spin igual a um, glu apresenta spin igual a um, fóton, spin igual a um, e por fim, o bóson de Higgs é um bóson escalar, pois o spin é igual a zero. Então, aqui estas partículas são estes bósons, vamos escrever aqui uma observação, estes bósons em particular, estes que aqui estão, são responsáveis, partículas, vamos escrever assim, são partículas de interação, interação de campo quântico, e portanto são as partículas mediadoras, responsáveis por mediar, por fazer ocorrer a interação quântica entre uma partícula, um campo, entre um campo e um campo, entre uma partícula e outra partícula, entre uma partícula quântica e outra partícula quântica, ocorrendo, obviamente, entre os campos gerados, vinculados a essas partículas. Então, trata-se que estes bósons, o glú, o fóton, o Z0, o W-a por mais e o bóson de Higgs, são partículas de interação de campo. E esse bóson de Higgs tem uma função especial que, oportunamente, nós apresentaremos no contexto da teoria quântica de campo, pois esse bóson de Higgs é um bóson escalar com spin igual a zero, responsável, no âmbito da teoria quântica de campo, por gerar e promover a existência, garantir a existência de massa para as outras partículas. a saber, para os Léptons, por exemplo, para os Quartz, e para os Z0, W-a por mais, por exemplo. Então, em breve estaremos apresentando mais detalhes, ao longo do nosso modesto curso de teoria quântica de campo, mais detalhes sobre as propriedades destas partículas perniônicas e bósônicas aqui apresentadas. Agradecemos a atenção de todos nós.